E olha, o número de ocorrências de picadas de escorpião mais que dobrou esse ano em relação ao ano passado na região de Rio Preto. Não tem jeito, fica todo mundo bastante preocupado. Silvia agora está mais tranquila. Depois de vários dias internado, com sério risco à saúde, o filho dela, de 3 anos, acaba de receber alta médica. Ele foi a última vítima de picada de escorpião registrada na região. Está correndo, está brincando, está comendo. Tudo na vida dele já está normal. O menino brincava em uma chácara na cidade de Jaci quando foi picado. A dona de casa disse que o local é bem cuidado. Não tem entulho, lixo e ela teve o capricho de varrer até as folhas para que as crianças não corressem nenhum perigo. Não esperava de ter um escorpião porque eu tinha rastelado tudo para ele poder brincar com o irmãozinho gêmeos dele. E tinha um montinho de tijolinho que fazia poucos dias que meu pai tinha colocado aquilo lá. Por incrível que pareça, foi achado dois nesse monte. Dois escorpiões. O número de picadas por escorpião mais que dobrou do ano passado para cá na região de Rio Preto. De acordo com o hospital de base, no ano de 2015 foram 102 casos registrados. Este ano já são 209 acidentes. O chefe do departamento de vigilância em saúde alerta. O apoio da população é fundamental para diminuir o número de acidentes. Se tiver a necessidade de armazenar algum resto de construção, ele sempre tem que estar longe, distante da parede, nunca encostado. Também telar todos os ralos de galeria de chuva, porque é por onde o escorpião também pode vir para a residência. O duro é manter a casa, quintal, bem cuidados e ser vizinho de um local como este. Segundo os moradores, um verdadeiro ninho de escorpiões. Eu não tenho tapete todos os dias, na hora que eu chego. São tudo afastados da parede, você sempre arrasta um sofá, cama e você vai sempre olhando, né? Patrícia e Fernanda contam que quase todos os vizinhos já encontraram escorpiões dentro de casa. O clima é de pânico por aqui. Há várias vezes já liguei na prefeitura, eles vêm, eles passam veneno, mas não resolve, porque eu acho que todo esse mato que tem aqui, esse lixo que tem aqui nessa parte, eles vão nascendo e vão se procriando, né? No começo do ano, nós mostramos o problema no bairro Vila Flora, em Rio Preto. E foi só mexer nas folhas para ver os aracnídeos andando pelo chão. Detalhe, todos os encontrados por aqui são amarelos, o tipo mais perigoso. Chega de tardezinha, você já tem que fechar as portas, você já fica com medo, você já fica trancado dentro de casa, porque eles saem de noite. O povo fica em pânico, fica em pânico, chega em casa, começa a olhar para tudo. Tem que sacolejar ali o lençol na cama antes de dormir, tem que olhar dentro dos sapatos antes de colocar o calçado no pé por conta aí do esconderijo dele. Tem que ficar sempre atento atrás de cortina também, porque a situação está desse jeito, instalada lá. Você não pode ficar dando azar aí, chance para o azar, justamente para evitar problemas aí com os escorpiões.